Cauê, se ela não me mandar mensagem, eu também não vou mandar, não vou ficar implorando a atenção de mulher e também não vou ficar mandando enchendo o saco da mulher que eu não sei se ela gosta de mim ou não, correto? Vou te explicar nesse vídeo, o que você faz nessa situação? Você tá numa situação em que, ah, se a mulher não mandar mensagem, eu também não vou mandar, eu vou esperar ela mandar, porque eu não vou ficar correndo atrás, não vou me humilhar pra conversar com uma mulher, correto? Eu já passei por essa situação diversas vezes e vou te falar a melhor maneira de agir nessa situação. Eu sou o tipo de cara que eu não fico mandando mensagem implorando por atenção de uma mulher, mas tem casos que você vai ter que mandar uma mensagem pra uma mulher, você vai ter que tomar iniciativa, se você quer essa mulher, você vai ter que mandar mensagem, porque, queira ou não, ela precisa te conhecer, ela não vai responder quem ela não conhece. Eu gosto de fazer assim, quando eu saio pra uma festa, qualquer ocasião que eu pegue o celular de uma mulher, eu gosto que ela marque o meu número de celular, eu não gosto de pegar o celular de uma mulher, porque ela marcando o meu número, ela vai ter que me mandar mensagem. Se ela me mandar mensagem, automaticamente ela tá interessada, correto? Agora, pensa comigo, se eu pego o celular de uma mulher, as chances de eu conversar com ela serão bem maiores, né? Porque eu vou ter um número e eu vou mandar mensagem. Se ela tiver meu número, as chances de a gente conversar serão menores, porque mulher é mais orgulhosa, mulher não manda mensagem, fácil. Então, ela pode até anotar o seu número, mas as chances de ela mandar mensagem são bem menores. Mas o que acontece? Se ela mandar mensagem, aí as chances de dar certo são bem maiores do que quando é você que manda mensagem. Então, você tá entendendo? Ó, a porcentagem, como é que funciona? Se ela marca meu número, as chances de ela me mandar mensagem são menores. Mas se ela mandar mensagem, as chances de dar certo são maiores, porque ela demonstrou interesse, ela se esforçou em ir lá procurar meu nome e mandar mensagem. Agora, se eu pego o celular de uma menina, as chances de a gente conversar são bem maiores, porque eu vou mandar mensagem. Agora, as chances de dar certo são menores do que se ela tivesse marcado o número, porque eu que vou estar demonstrando interesse. Então, eu não sei se ela tá interessada ou não, vou ter que conversar pra descobrir. Agora, quando é ela que manda mensagem, eu já sei que ela tá interessada. Então, é bem mais fácil de tocar a conversa. Agora, Cauê, eu mando mensagem ou não? Eu só vou mandar se ela responder. Cara, eu gosto de fazer isso, eu gosto de usar essa tática, mas nem sempre é a melhor pra você e nem sempre todo cara vai querer fazer isso. Eu sou desapegado de mulher, eu não fico dando atenção de graça e eu não morro. Se uma mulher não falar comigo, eu não vou morrer. Eu sou assim, essa tática funciona pra mim, eu não respondo. Mas talvez não funcione pra você. Então, talvez você tenha que mandar uma mensagem, talvez você tenha que conversar pra essa mulher gostar de você e depois sim ela continuar mandando mensagem pra você. Então, você tem que ser um pouco mais humilde, reconhecer e mandar mensagem. Pra você que tá querendo conhecer pessoas legais, aí eu recomendo isso. É claro que se você vê que a mulher não tá te dando bola, tá, não tá te respondendo, tá respondendo seca, cara, parte pra outra. Tem muita mulher no mundo, você não vai ficar se humilhando. Então, esse é o meu conselho do vídeo de hoje. Você deve sim mandar mensagem pra uma mulher, mas também não deve ser feito de trouxa e ser um cachorrinho babando ovo dela. Você entendeu? Pra você que chegou até aqui, você quer ter o respeito de uma mulher. É claro que quando alguém te respeita, essa pessoa, as chances dela gostar de você são bem maiores. Como faz isso, Cauê? Como ter o respeito de uma mulher? Eu vou deixar um vídeo no primeiro link da descrição muito importante, cara. Você quer ter o respeito? Você vai clicar nesse link agora. Você que tá pelo celular, é você mesmo. Dá uma olhada nesse link aí e veja como ter o respeito de uma mulher. Presta atenção até o final. Desliga o WhatsApp, Instagram, Facebook, combinado? Espero você nesse vídeo aí, pra você ter o respeito. Se você quiser me seguir lá no Instagram também, Cauê Underline Nespoli. Tamo junto aí nessa luta que é uma só. Meu nome é Cauê e eu tô aqui pra ajudar você. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Um grande abraço, até o próximo vídeo.